Olá, sejam então bem-vindos a mais um Ponto de Referência. Cá estamos para conhecer mais um dos nossos convidados. E hoje vamos então saber que está connosco o padre João Luís Gonçalves da Silva. Nasceu precisamente a 20 de setembro de 1966 em Chaves. Portanto, um Flaviense connosco. Foi ordenado a 12 de junho do ano de 2005. Tem o gosto pela escrita e por isso mesmo também já escreveu. Cartas que a oração escreveu e vamos perceber afinal que livro especial é este. E também corrente de oração pelo Papa. Foi por altura de 2017 inspirado na vinda do Santo Padre, precisamente a Fátima. Depois é assistente espiritual do Secretariado do Movimento da Mensagem de Fátima da Arquidiocese de Évora. É também páraco de Nossa Senhora da Expectação e de São João Batista. Isto aqui em Campo Maior, precisamente onde hoje estamos a fazer este especial ponto de referência. Capelão de Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior e também capelão do Mosteiro da Ordem da Imaculada Conceição. Além disso, é ainda assistente espiritual do Grupo da Imaculada e, claro, um grande devoto de Nossa Senhora. E, normalmente, ouço-o sempre dizer que é devoto de Maria. Portanto, é com ele que vamos estar nos próximos minutos, conhecer afinal quem é o Padre João Silva. Padre, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Cláudia. Obrigado a mim. Por estar aqui connosco, em Campo Maior, nesta belíssima igreja que pertence, precisamente, às monjas concessionistas de Santa Beatriz da Silva e, portanto, uma casa recentemente modelada, mas belíssima, sem dúvida. E eu queria ir um bocadinho atrás. Nasceu em Chaves. Como é que foi esta infância em terras flavienses? Foi muito boa. Algumas pessoas têm conhecimento. Eu sou gêmeo, tenho uma irmã com mais de 30 minutos do que eu. E a nossa infância em Chaves foi até aos 4 anos, onde vivíamos com o meu pai e com a minha mãe. E depois fomos para Moçambique, onde vivemos também 5 anos. Regressámos depois no 25 de Abril. Até aos 4 anos não tenho grandes lembranças de Chaves. Tenho depois, quando cheguei, já com 9 anos. E as lembranças de Chaves são muito boas. São lembranças, realmente, de uma escola muito acolhedora. Eu frequentava a terceira classe, nessa altura, ou eu e a minha irmã frequentávamos a terceira classe. Um meio muito diferente de Moçambique, onde tínhamos vivido. Mas um meio muito acolhedor, porque tinha a família. Enquanto em Moçambique só era o pai, a mãe e a irmã. E eu em Chaves tinha os tios, tinha os primos. E para mim era, normalmente, uma alegria muito grande estar com a família, que quase que não recordava, porque quando saí era muito criança. Então, a minha infância em Chaves é marcada por esta ternura familiar. E também pelos amigos, pelo estudo. Para mim era um bocadinho complicado, porque nunca fui muito amigo da escola, sobretudo na infância. Mas tem esta dimensão familiar do acolhimento e de sentir que, realmente, a minha família era mais do que aquela que eu tinha em casa. E esta ida para Angola, aos quatro anitos, Padre João, marcou de alguma forma? Como é que foi chegar a um país completamente novo, estranho, se calhar? Quatro anos? Como é que foi essa adaptação? Tem alguma memória? Da minha visita, ou da minha ida para Moçambique, recordo, sobretudo, a viagem de avião. Naturalmente, porque eram viagens longas, eu era uma criança e saber que estar num avião não era muito confortável. Lembro-me que só ia com a minha irmã e com a minha mãe, porque o meu pai tinha ido mais cedo. O meu pai é mecânico, apesar de agora estar reformado. E arranjou o emprego e foi mais tarde. Fomos nós os três. Lembro-me do clima ser muito diferente, porque era quente. Lembro-me de ver pessoas diferentes, porque eu não estava habituado a ver africanos. Mas lembro também da escola, sobretudo uma escola muito próxima. Uma escola onde criava muitos amigos, uma escola onde eu podia até participar em outras atividades, que não era só a escrita, não era só fazer contas, mas era também participar nas peças de teatro, era participar em jogos, era ter ali na rua colegas de várias nacionalidades também. Foi muito, muito enriquecedor. Apesar de ter sido quatro, cinco anos, mas as lembranças de Moçambique, e eu recordo o pôr do sol, era algo magnífico. A praia também, o domingo participarmos depois da missa, ou irmos para a praia. São estas recordações que tenho com a família de portugueses que viviam fora do seu país. Isso eu recordo, porque os portugueses se juntavam as famílias, os meus pais, com outras famílias, e que convivíamos tudo, falando até, posso dizer, isso eu via com alguma saudade de Portugal. Portanto, de certa forma, iam mantendo aquela ligação estreita ao país, através da convivência com outros portugueses. Exatamente. E, por exemplo, eu ouvia falar da minha família, dos meus tios, conhecendo-os até pelo nome, que não identificava ainda como pessoas, porque não me recordava deles. Mas isso é aquela saudade, e, sobretudo, havia sempre um espaço bonito para a Nossa Senhora Fátima. Fátima tinha uma grande presença em Moçambique, e tem. Voltando a Portugal e voltando a Chaves, já ali com cerca de nove anitos, penso eu, foi fácil essa adaptação? Quando chegamos, não foi muito fácil, em primeiro lugar, pelo frio. Nós chegámos em março, e estava um frio muito grande, e, sobretudo, porque traz os montes, a cidade de Chaves, é fria. Um nevoeiro que ocupa muitas semanas, muitas vezes até sem abrir o sol. E isso foi um choque. Outro foi, realmente, as crianças da escola, que não eram as mesmas que eu tinha em Moçambique. Mas era confortável, ou era confortado, posso dizer, de um modo particular pela família que não conhecia, depois que me acarinhava, que me aconchegava, e, naturalmente, com um grupo de amigos que eu também fui criando à minha volta, na cidade de Chaves, no bairro onde vivia. E até recordo-me muito bem, e a minha irmã gosta de partilhar isto, que eu, quando tinha nove anos, gostava de fazer procissões em honra de Santa Teresinha. Até porque a minha mãe era treza, e uma vez a oferecer, eu ainda tenho, uma imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus, e eu colocava numa tábua, com o cabo de uma vassoura, com umas fitinhas de Natal, e andávamos ali à volta da rua, cantando o Havete de Fátima, porque era o cântico que eu sabia contar. E conseguia pôr a criançada toda lá da rua a fazer a procissão e a cantar, não era? E era o líder, era o líder. Era o líder. Éramos à volta de umas dez crianças, que andávamos ali à volta cantando, e isso eu recordo-me que foi uma infância muito marcada também por este amor de Deus. Ainda hoje, quando nos encontramos alguns, homens adultos, alguns já quase avós também, recordámos estes momentos espirituais, podemos dizer, à volta de Deus, com Santa Teresinha, e naturalmente também com Nossa Senhora. E era uma criança assim, bem ativa, pelo que soubemos, não é? Muito, muito ativa. Eu recordo-me, fui sempre muito educado na escola, nunca gostei muito da escola, sobretudo na infância, e lembro-me que onde havia uma árvore ou um muro, eu gostava de andar em cima destes lugares. Muitas vezes até, recordo que a minha mãe dizia, não subas, sobretudo a uma árvore que havia no quintal em Moçambique, e eu gostava de subir e depois às vezes corria mal, não é? Porque às vezes acabava por cair. Ou então também gostava muito de conhecer espaços. Eu recordo-me que ainda em Moçambique também, uma altura da rua onde estava a viver, vi uma aldeia de africanos com palhotas, e então fui até lá, meti-me a caminho, fui, fui, até lá, eu não sei, mandei para alguma meia hora. Quando lá cheguei, encontrei alguns colegas de escola, eu que fui com uma Matilde, eu lembro-me bem, que fiquei muito contente. Só que depois tive um problema, que já não sabia regressar. E como é que fez? O tempo começou a escurecer, era tarde, e eu comecei a ficar preocupado, sobretudo com a atitude da minha mãe quando eu chegasse a casa. Mas como foi sempre muito desenrascado, lembrei-me de perguntar a essa colega, a Matilde, qual era o caminho para a escola. E ela levou-me até lá. E depois de escola já sabia ir para casa. Já sabia ir para casa. E quando chegou a casa, como é que foi? Quando cheguei a casa, não disse totalmente a verdade, disse que tinha estado a brincar na rua com os colegas. Pronto, ali ficou as minhas verdades. Ficou calmo. Havia também a mãe, gostava de fazer crochê, não era? Sim, sim. E depois tinha um ajudante que ela não gostava, era muito da parte costureira do ajudante. Recorda-se do que é que fazia ali, aos tecidos que a mãe preparava para serem lá prontos. Pois, isso eu recordo-me de uma das vezes, e a minha mãe gostava de fazer crochê, como todas as mães do tempo dela, e a uma altura já estava em Portugal, também com os meus nove anos, e no quarto olhei para uma cómoda, onde tinha uns bonitos panos que a minha mãe tinha feito, e eu deduzi que eles estavam muito grandes, e peguei numa tesoura, e cortei de um lado e cortei do outro, e as coisas aí correram mal. Pois, a mãe não achou muita piada, não é? Não, não, não sei. Havia assim estas atitudes. Não gostava de ver os naprons caídos, deduz-me eu então? Não sei, mas naquela altura que não correu bem, não correu. Muito bem, há pouco dizia que não gostou muito da escola, não gostava muito, pelo menos naquela parte da infância, e em termos de percurso escolar, ele foi indo, foi indo, mas depois há ali uma interrupção, ali por volta dos 14 anos, se não me engano, não é? Dos 14 anos, sim. Eu, na escola primária, como todas as crianças, eu penso que, do meu tempo, as pessoas não gostavam muito da escola, não é? Porque gostavam mais de brincar. E depois, na escola primária, eu tinha essa dificuldade. Depois, quando fui para o segundo ciclo, aí até comecei a gostar. Mas quando cheguei ao oitavo ano, eu recordo muito bem que era uma turma com muitos rapazes, eu era dos mais novos, tinha 14 anos, e havia colegas que já tinham 17 e 18. E, naturalmente, eles faltavam às aulas e eu, e apoio eles também. E quando cheguei ao final do ano, quando entrei em casa, eu sabia que não ia passar, e disse à minha mãe, eu este ano não vou passar, eu vou chumbar. E a minha mãe perguntou porquê? Eu disse, porque faltam às aulas e não estudei. Mas já tinha tudo muito bem preparado, e disse assim, mas já sei, já decidi. Vou trabalhar. E a minha mãe disse, bom, então, se não quer estudar, então vais trabalhar. E fui trabalhar para uma carpintaria, depois já estava a fazer os 15 anos. Estava a fazer, tinha feito o oitavo ano. Não tinha concluído o oitavo ano, tinha chumbado no oitavo ano. E então, depois, fui trabalhar para uma carpintaria, onde estive dois anos. E depois, mais tarde, fui trabalhar para um comércio, onde estive seis anos. E depois os estudos vieram mais tarde. E na carpintaria, o que é que se dedicava a fazer? Havia alguma peça em especial que gostasse, ou fazia um pouco de tudo? Eu era ajudante de um carpinteiro, naturalmente, porque não sabia muito. Mas, de modo particular, fazíamos portas interiores para as casas. Mas eu, como carpinteiro, não aprendi assim muito. Porque, eu recuerdo que, numa altura, já estava até no seminário, pediram-me a mim, a outro colega, para montarmos uma cama. E tivemos a habilidade de montar de pernas para o ar. Ficou ao contrário. Então, aí, é uma boa... Foi um bom aviso que não havia grande... Carpintaria não era muito caminho. E por isso é que houve ali uma experiência de mecânica, se não me engano, é isso? De mecânica, isso era no tempo em que estava a estudar, em que a minha mãe nos colocava no verão a trabalhar no período do verão. Eu ia para a agragem ajudar o meu pai na mecânica e a minha irmã ia para os bordados. Era assim. E depois, iniciava a escola e voltávamos à escola. E tinha algum jeito para a mecânica ou também achou que não? Aí, ajudava. Mas até gostava, sim. Até ajudava. Apesar de ter uma criança, tinha 13, 14 anos, não tinha grande conhecimento, mas gostava. Da carpintaria, já não gostei tanto. Do comércio, sim. Também era o estar com as pessoas. O contacto. O contacto, o estar com as pessoas, o ajudar as pessoas, gostei. Só que depois aí a vida começou a levar uma volta diferente, naturalmente. Em termos ainda da juventude, da infância, o Padre Osmão sempre foi muito ligado às atividades da Igreja. Foi catequista, participou no grupo de jovens. Como é que era essa atividade toda? Eu depois, com 20 anos, entrei num grupo de jovens, chamado Despertar, orientado pela irmã Maria José. Ainda há dias falei com ela, que me ajudou imenso. E comecei a apostar muito dos jovens. Apesar de na paróquia eu já ser muito ativo, eu pertenci ao grupo coral, era catequista. Mas depois os grupos de jovens deram-me uma abertura da fé, que eu não experimentava muito na comunidade paroquial. E a partir desse grupo de jovens, fundaram-se outros grupos. Outro grupo, depois, na paróquia, chamado Força Construtora. E colaborávamos muito, depois, na paróquia. A paróquia onde eu estava em Chaves foi a união de 13 bairros. Então, os jovens ajudaram-me muito na união das pessoas. Porque sabemos que quando há um bairrinho, um autobairro, as pessoas depois não gostam muito... Há ali os bairrismos, não é? Exato. E os jovens têm essa facilidade de se unirem e de criarem comunidades novas. Depois também tive uma experiência por algumas congregações a nível de jovem, os Irmãos Maristas. Aí veio também um bocadinho de adoção à Nossa Senhora. As Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. Estive sempre muito ligado à igreja. E até depois, mais tarde, na Pastoral Universitária. Em termos da música, como é que ela entra na sua vida? Porque eu sei que participou em alguns concursos, editou até CDs. Como é que foi essa aventura? Eu, quando estava com os meus 15 anos, na paróquia, pertencia ao Grupo Coral. E recordo que uma das vezes pediram a um jovem para cantar um salmo. E sugeriram que fosse eu. E eu cantei e as pessoas disseram, olha, correu muito bem. E a partir daí também, nos grupos de jovens, porque todos os jovens têm violas e toda a gente canta, não é? Comecei também a participar, apesar de não tocar nenhum instrumento, comecei a cantar em alguns festivais juvenis. Começou por aí. E o primeiro festival juvenil que participei, fiquei em terceiro lugar e com o prémio de melhor voz. E naquela altura aquilo foi algo muito extraordinário, não é? Depois comecei a participar noutros festivais, alguns ganhei até como autor e outros também com o primeiro lugar. E a vida foi um bocadinho por esse espaço. Mais tarde, já estava depois na universidade, houve um convite de gravar um pequeno CD. E naquela altura, há 26 anos, não era muito fácil gravar CDs, um gravar CD chamado Emoções. E depois, mais tarde, gravei outro chamado Murmúrios, já com originais escritos por mim, com compositores da cidade de Chaves. E aí sim, tive algumas participações em algumas festas, participei as primeiras vezes pela televisão. Só depois a vida orientou-se para outro sítio. E estamos a falar de que estilo de música, Padre? Era música romântica. Música romântica. Era música romântica. É um romântico? Sim, sim, sim. Acho que todos somos um pouco um romântico. Todos somos apaixonados pela vida e somos apaixonados pelas pessoas também, não é? Há pouco o Padre João dizia que tem uma irmã gêmea, e é verdade, a Madalena, não é? Sim. Apesar de serem da mesma idade, obviamente, mas eu deduzo que, sendo homem, não é? Teve sempre aquele sentimento de proteção. Eu é que sou o rapaz aqui, portanto, eu é que tenho que tomar conta dela, apesar de serem os dois da mesma idade? É interessante, nós só somos os dois. Tivemos outra irmã, que faleceu um ano depois, que faleceu com quatro meses, do qual não nos recordamos. Mas tivemos sempre uma complexidade muito grande. E estávamos sempre na defesa muito um do outro. Até dizia muitas vezes, eles, quando estão juntos, às vezes até estão a pegar um com o outro, mas quando estão separados, estão sempre em defesa um do outro e a cuidar um do outro. Eu recordo-me, quando andava no ciclo, por exemplo, tanto um como o outro, se nos davam dois revoçados, um guardava o revoçado no bolso para dar ao irmão. Tivemos sempre esta complicidade muito grande. De tal maneira que nos conhecemos tão bem, ainda hoje, quando eu ligo à minha irmã, e falamos praticamente todos os dias, só pelo telefone, quando ela diz, estou, eu sei se ela está bem, se ela não está, e em relação a mim também. Porque existe essa ideia de que, de facto, os irmãos gêmeos têm essa proximidade, esse reconhecer-se sentimental, e até se costuma dizer que quando um está mal, o outro percente. Isto concretiza-se, Padre João? Não são gêmeos falsos, não é? Porque é homem e mulher. Mas temos esta complicidade muito grande, sim. A nível de vida, objetivos muito idênticos. Naturalmente, depois, a experiência pessoal é diferente, porque não há duas pessoas iguais, não é? Mas, sim, temos esta complicidade muito grande com o outro, sim, sim. Muito bem, olhando para o percurso, o Padre João entra, regressa aos estudos, depois daquela interrupção ali, que achou que, pronto, então agora está na hora de ir novamente às aulas, não faltar, portar-me bem, e regressa aos estudos e tira o curso de professor de primeiro ciclo, não é? A minha irmã casou muito nova, casou com 20 anos, e eu tinha 20 anos também. E um cunhado da minha irmã começou a estudar à noite, e foi fazer o oitavo ano. E a minha irmã passou pelo comércio onde eu estava a trabalhar, recordo-me muito bem, como se fosse hoje. Da parte de trás disse, olha, João Luís, o Arthur vai começar a estudar, podia estudar com ele. E eu pensei assim, bem, eu quando estava a estudar, tinha dificuldade. Agora, estou no comércio, entro às 9 da manhã, saio à 1, entro às 3, saio às 7, tenho aulas às 7 e 10, e depois saio à meia-noite, como é que eu vou? E ela disse, mas estou acompanhado por o Arthur, e foi um incentivo. E quando comecei a estudar à noite, eu percebi que comecei a gostar do estudo, e até porque houve uma coisa, eu da turma, era dos melhores, tinha realmente boas notas. E isso também foi um estímulo, foi um incentivo, mas tinha a ideia só de fazer o 9º ano. E quando cheguei ao 9º ano, uma professora, quem eu admiro imenso, uma professora de Biologia, disse, alguém vai continuar os estudos, e um ou outro levantou o dedo e eu não o levantei. E ela disse, ó João, tu não vais continuar a estudar? Eu disse, não, porque eu trabalho e moro longe do centro da cidade, e queria só fazer o 9º ano. E ela disse-me, olha, mas tu é dos melhores alunos, tu devias inscrever-te. Eu vou estar nas matrículas, tu vais-te lá matricular, que eu quero que tu faças o 11º ano. Olha, uma professora a dizer isto é um aluno. É irrecusável, não é? É irrecusável. Lá fui, fiz a matrícula e fiz o 11º, 11º. Quando estava no 11º ano, eu deduzi logo que queria fazer o 12º, para ficar com os estudos secundários concluídos. Até porque eu tenho um problema de visão, da vista direita, o qual são em visual, e havia uma coisa que eu tinha consciência, que, por exemplo, eu gostaria também de ter sido polícia, dizia nessa altura, mas isso estava-me impedido devido ao problema físico que tinha. Então, quando fiz o 12º ano, eu como gostei muito de crianças, e porque as chaves existiam, a Universidade Trazemontes e Alto Douro, eu concorrei para a Universidade. E como tinha boas notas, eu percebi que entrava, entrei e aí fiz, então, nesse caso, foi o bacharelato em professores do 1º ciclo, e aí veio outra vez, ao de cima, a vocação. Eu, quando era criança, e fazia aquelas processões... As processões, não é? Já era ali qualquer chamada. Eu sentia, sentia. Dizia à minha mãe, eu quero ser padre. E até é interessante que a minha avó paterna, minha avó Maria da Luz, até dizia, se quiser ser padre, eu pago todos os estudos. Ela viu depois, a partir de Deus, não é? A partir do céu. E depois, nessa altura, começou a surgir, e nessa altura, houve uma confusão, posso dizer. Eu dizia, então agora tinha vida organizada, estou a acabar um curso, e agora deixo tudo para ir para o seminário, pode não ser. E então, ainda fiz a inscrição, depois, e entrei numa licenciatura em Educação de Adultos e Desenvolvimento Comunitário, como é que quer dizer, para me adorcer. Eu queria ver se era mesmo aquilo. E, por isso, me inscrevi mais tarde numa experiência em Moçambique, magnífica. Fui dar aulas de português com os irmãos Maristas, três meses no verão, para me testar. E como é que foi esse teste? Foi bom, foi muito bom, porque foi o deixar a família, foi ir para um lugar onde não conhecia ninguém, com um grupo de mais cinco professores. Eu lecionava nessa altura português. E recordo-me que uma altura, também, num mato, onde não havia água, onde não havia luz, onde, à noite, nos sentávamos à volta de uma fogueira e dormíamos no chão, num espaço onde dormia muita gente, eu percebi que eu tinha tudo. E que havia muita gente que não tinha quase nada. E, numa das vezes, andar de bicicleta, eu recordo-me, cantava um cântico de Irmã Maria Amélia, deixa Deus entrar, e eu disse, tem que ser, eu tenho que experimentar, se é por aí. Mas, quando vim de Moçambique, ainda estive dois anos a dar aulas. Não foi logo. Estive dois anos a dar aulas, para saber se era mesmo, que era aquilo que eu queria, e depois, sim, entrei para o seminário vicentino, ou seja, dos padres vicentinos, uma congregação que ainda hoje existe em Chaves, e eu conheci um sacerdote, o padre Álvaro, a quem eu agradeço, porque foi ele, no início, que me orientou para o seminário e que me ajudou também no meu discernimento vocacional. Uma entrada que acontece ali por volta dos 32, não é? Portanto, já bem amadurecido. Bem amadurecido, sim. E com alguma dificuldade por parte da família também, que eu entendo, não é? Porque, com 32 anos, porque depois eu fiz o oitavo, o nono, o décimo, o décimo, o segundo, tudo como estudante trabalhador, faço a licenciatura e depois deixo tudo para entrar no seminário. Quando comunico em casa que, pronto, eu vou deixar esta vida de professor porque vou ensinar de uma outra forma e assumir uma outra missão, sei que a mãe ficou felicíssima, encantada, e a mana chorou. Foi, foi verdade. Eu recordo que a primeira pessoa que disse em casa foi à minha mãe. Foi no mês de maio, e ela estava a preparar-se para ir para o terço, como fazem quase todas as mães, e ela não se foi e disse, oh mãe, quero te dizer uma coisa, vou entrar para o seminário. E ela disse-me algo que eu já disse tantas vezes e que não me esqueço. E ela disse, olha, se queres ser padre, que o sejas em condições. Como quer dizer, ser verdadeiro naquilo que Deus te pede. Depois, naturalmente, disse ao resto da família, o meu pai naquela altura teve alguma dificuldade em aceitar, outra família também, e a minha irmã também, e nessa altura teve muita dificuldade, só somos dois, e ela dizia, eu pensava que tu irias constituir família, que teria sobrinhos da tua parte, mas hoje vive encantada por ser sacerdote, naturalmente. E a família toda. Muito bem. O padre João, antes de estar em Campo Maior, esteve em Cruz, e teve alguns anos lá, que agora com esta mudança, que recordações lhe ficam? Eu fui ordenado como padre Vicentino, e quando fui ordenado como padre Vicentino, fui ordenado em Chaves, no dia 12 de junho de 2005, penso para ti também é um dia importante. É o dia de Nossa Senhora da Conceição, a Senhora do Salmeiro, e eu quis escolher essa data, precisamente, e depois fui colocado numa comunidade que o está imenso, em Ponto de Sor, ainda como Vicentino. Depois, mais tarde, vim para a Diocese de Ébora, fiquei encardinado na Diocese de Ébora, e estive ainda um ano em Elvas, a nossa vizinha Elvas, aqui ao lado, uma experiência maravilhosa, e estive oito anos em Cruz, em comunidades rurais, que foi das experiências mais gratificantes que tive até hoje, porque senti que a comunidade cresceu em Deus e para Deus também. Ficaram tantas coisas boas, e ficaram tantas vidas reconstruídas, e a minha também, atualmente, porque nós reconstruímos uns aos outros. E por isso, como sacerdote, penso que este encanto é de saber que quando passamos, Deus fica, Deus passa, Deus constrói, e Deus acaba por reformular e reformar a vida de cada um de nós. Hoje estou em Campo Maior com a mesma missão. Apesar de serem duas cidades, duas realidades que podem parecer próximas, são de facto? Distintas. Ou existe aqui muita diferença? Apesar da proximidade, são diferentes? Entre Cruz e Campo Maior há uma diferença grande. Cruz tem Ribatejo, uma realidade diferente de Campo Maior é Alentejo. Eu, em Cruz, estive em paróquias rurais. Aqui estamos numa vila, numa das maiores vilas do Alentejo, tem cerca de 9 mil habitantes. Um lugar onde há muita gente, onde há emprego, onde há... Só a vila tem duas paróquias, e tem esta comunidade de vida contemplativa, das irmãs monjas concessionistas. Por exemplo, aqui, a nível de fé, é uma realidade muito mais próxima, posso dizer, porque um convento foi, ainda que de uma forma secreta, escondida, foi levando às comunidades esta realidade de Deus. Em termos da sua aproximação, devoção que tem a Maria, Padre João, já ouvi várias vezes dizer que este será o milénio de Maria. É verdade. Porquê? A devoção à Nossa Senhora, eu colhia em casa, foi a partir da minha mãe. Eu até costumo dizer, eu e a Madalena, minha irmã, nascemos de 7 meses, e há 52 anos, era uma situação muito complicada. Certamente, pensaram que não sobrevivíamos, até porque fomos batizados umas horas depois, logo no dia a seguir, da parte da manhã. Mas, esta devoção à Nossa Senhora, eu colhia da parte da minha mãe, e acredito que a minha mãe até nos tenha consagrado. Nunca lhe perguntei. E hoje pergunto-lhe através da oração, porque vive junto de Deus. Acredito que ela nos terá consagrado a Nossa Senhora. E eu, em casa, aprendi sempre muito a amar a Nossa Senhora. E, nos grupos de jovens, eu tive sempre esta postura de levar a mãe de Jesus. Porque acho que a mãe de Jesus é o grande presente de Jesus. Jesus, na cruz, deu-nos a sua mãe para que não fôssemos órfãos, para que tivéssemos mãe. E a igreja também, como dizia o Papa Francisco, no centenário ano passado, em Fátima. Então, esta devoção a Maria leva-me sempre a Jesus, que eu tento de um modo muito específico, através da santidade de vida, através do comportamento, posso dizer, não só através da palavra, mostrar que temos mãe. E, por isso, a minha devoção a Fátima, através das cartas que escrevia a Irma Lúcia, através de todo o trabalho de apostolado que tenho com Fátima, leva-me a perceber que Fátima é um grande abraço de Deus. É aquela mensagem que não se esgota mais de um século depois? Não. Uma vez ouvi que Fátima é um poço de água fresca, quanto mais água se tira, mais água fresca lá se encontra. É um bocadinho isso. Fátima é um abraço de misericórdia, é a mãe que vem para reconciliar os filhos no Filho, que é Jesus Cristo. E nós temos essa sorte, essa alegria, porque foi a nós que Nossa Senhora disse. E penso que nós temos este primeiro testemunho e obrigação de levar esta mensagem aos quatro cantos do mundo, que é a própria vivência do Evangelho. Nossa Senhora não acrescentou nada à Sagrada Escritura, nem pode acrescentar, mas ajuda-nos a viver e a recordar o que Jesus nos disse na Sagrada Escritura. É sem dúvida um grande devoto de Maria. Como é que sentiu quando ouviu o Papa Francisco, em maio de 2017, dizer precisamente na covadeiria que temos mãe e que ela tem sempre o seu mando protetor estendido sobre nós, aquele mando de luz? Eu penso que é isto que a Igreja e todos nós comunidades cristãs temos que saborear é que temos mãe. Eu gosto de contar uma história que já contei várias vezes. Quando era jovem e pedia para sair à noite com a minha irmã, a minha mãe marcava-nos sempre uma hora para chegar e que tínhamos que cumprir. E no dia seguinte, quando nos encontrávamos, quase sempre ao pequeno almoço, ela dizia antes de vocês chegarem e não conseguir dormir, só fico tranquila quando vocês estão em casa. Eu gosto muito de olhar para Maria da mesma forma. Ela só fica tranquila com o coração em paz quando vê os seus filhos em casa, que é a Igreja. E é isso que Maria nos apresenta sempre. Apresenta-nos Jesus, apresenta a Igreja. E termos mãe é saber que temos uma casa onde viver e onde construímos uma vida melhor e mais bonita que a Igreja, que é a casa de Deus. O Padre João considera que o silêncio na vida de cada cristão é de facto muito importante. Porquê, Padre? O que é que o silêncio nos diz? O silêncio faz-nos entrar dentro de nós próprios e lançar pontos. Eu digo que o silêncio é um parto. Porque muitas vezes nós no silêncio acontece comigo e com todos nós descobrimos por onde devemos ir. Às vezes há tanto ruído à nossa volta que não conseguimos descobrir qual é o caminho que Deus quer. É no silêncio. Sobretudo no silêncio orante e adorante também. Como fazia o Francisco Marto, nosso querido pastorinho. É nesse silêncio que nós descobrimos por onde vamos, por onde caminhamos. É nesse silêncio que nós também nos aproximamos uns dos outros. Há pouco eu dizia que escreveu pelo menos dois livros que seja do meu conhecimento ou que tenha conseguido descobrir e nomeadamente estas cartas que a oração escreveu. Porque isto foi, no fundo, uma admiração que tinha pela irmã Lúcia escrevendo para ela mesmo sem receber qualquer resposta nunca desistiu o Padre João. A nível da escrita foi outro, eu digo que é um dom de Deus. O primeiro livro que escrevi foi de poesia. Depois escrevi outro livro com reflexões chamado Os Padres Também Choram. Depois mais tarde veio outro de humilhas que é sob o manto do seu nome. Cá está a Nossa Senhora e depois é que vem então cartas que a oração escreveu. Foram cartas que eu escrevi à irmã Lúcia no meu percurso de seminarista. Aconteceram, tiveram início quando foi a beatificação do Francisco da Jacinta no ano 2000. Comecei a escrever à irmã Lúcia, comecei a visitar o Carmelo. Nunca estive com a irmã Lúcia pessoalmente, nunca pedi, mas sentia que era um segredo meu escrever-lhe porque eu sabia que ela as lia, que ela rezava porque a Madre Prioreza, a Madre Maria Celina que também já faleceu me comunicou algumas vezes, era como que um conforto neste silêncio orante que eu partilhava há bocadinho e que depois fez todo sentido no centenário das aparições de Fátima ter sido publicado pela Paulus. E foi isso que nunca o fez desistir, saber que mesmo sem resposta a irmã Lúcia lia e partilhava dos seus sentimentos. E que rezava por mim, sem dúvida, era isso. E cá está mais uma vez o amor de mãe, o amor de Nossa Senhora. Os padres também choram. Porquê esse título? Esse livro foi editado no meu terceiro ano de ordenação porque foi a experiência do meu primeiro ano como padre. A primeira vez que sacramentei uma pessoa, a primeira vez que celebrei uma Eucaristia, a primeira vez que acompanhei alguém para o céu num funeral, a primeira vez que presidia um casamento. Todas estas experiências tão fortes e tão novas que nos fazem ou que me fizeram reconhecer tão pequenino perante a grandeza de Deus só nos podem emocionar. Por isso, os padres também choram perante a beleza de Deus. E é isso que os torna também mais próximos? É isso que um padre deve ser, padre João, próximo do seu rebanho? Como diz o Papa Francisco, com cheiro a ovelhas. Com cheiro a ovelhas, não é? Com cheiro a ovelhas. Um padre, eu penso que só descobre a sua missão com o povo. Eu muitas vezes costumo dizer dê-me uma capela pequenina e povo de Deus e eu sou feliz. É isso, é dentro do povo de Deus, com o povo de Deus, levando Jesus. É essa proximidade que o cativa também nesta missão e que através de si muitos podem ser cativados para Deus? Eu penso que todos nós somos portadores de uma herança que é este amor de Deus e a deixamos aos outros. Eu digo sempre que a melhor herança que nós podemos deixar é uma vida feliz, ou o sentido de uma vida feliz. e quando olham para mim, para ti, para todos nós e veem esta realidade de que somos felizes naquilo que somos, eu penso que há outros que também o querem ser e aí descobrem a sua vocação, seja ela qual for, mas a nossa vocação é realmente a felicidade em Deus. E como é que surgiu a ideia de escrever corrente de oração pelo Papa? Foi muito interessante. Quando o Papa Francisco foi escolhido por Deus, eu estava ainda na outra paróquia, eu estava em Coruixo, numa comunidade chamada Azra Vadinha, e liguei a televisão e vi que havia fumo branco e fui celebrar a Eucaristia. E celebrei a Eucaristia já pela intenção do Papa que Deus tinha escolhido. E quando cheguei e liguei a televisão e aparece o Papa Francisco. E o nome surpreendeu-me logo, o Papa Francisco, porque nunca houve nenhum Papa com este nome. E surpreendeu-me quando ele disse e se dirigiu ao povo pedindo que rezassem por ele. Eu pensei, não pode ser. Eu não posso ficar de braços cruzados perante o pedido do Santo Padre. Então, nesse dia à noite, peguei na Sagrada Escritura e fui buscar as citações dos diálogos entre Jesus e Pedro e construí uma pequena coroa que se reza pelo terço e comecei a rezar sozinho em casa. E muitas vezes na igreja, antes da Eucaristia, também rezavam. Em silêncio. E como as senhoras veem tudo, uma senhora uma vez disse-me, o senhor Padre reza o terço mais depressa do que eu, porque pensava que era o terço dedicado à Nossa Senhora. E eu expliquei. Isso não é esse terço, é uma corrente de oração. E então, ela pediu e depois eu entreguei. Depois, no décimo aniversário, editamos uma pagela e a partir daí, então, criou-se depois até ao livro uma corrente enorme de oração pelo Papa Francisco que fazia todo o sentido e faz, mas sobretudo no centenário das aparições de Fátima. Olhando no fundo aquilo que o Papa Francisco nos vai pedindo nesta atualidade em que a igreja sofre, está em sofrimento, os cristãos são perseguidos porque demonstram a sua fé, é este o momento mais do que qualquer outro em que, de facto, nos temos que unir nessa oração, nessa corrente de oração, eu penso que a alavanca da vida em Deus é a oração e a caridade. São as duas realidades. Oração e a caridade, ou seja, o rezar pela pessoa e estar ao lado da pessoa. Eu costumo dizer também quem ama, cuida. E nós sabemos que isso é uma verdade até pelo nosso seio familiar. Então, a igreja tem esta missão de cuidar, de amar através da oração, através desse silêncio interior e depois através dos gestos de partilha de paz e de bem. Há pouco dizíamos que Nossa Senhora não faz nada de diferente em relação a Deus, a Jesus, seu filho, mas que nos leva até Ele. Nos pode levar por um outro caminho, nos abre as portas. É também através, ou é com esta ideia, que o movimento Mensagem de Fátima deve chegar ao coração de cada um e deve entrar nas portas de cada um? Sem dúvida. Há muita devoção à Nossa Senhora em todo o mundo. Em Portugal há muita. Mas às vezes as pessoas têm uma devoção à Nossa Senhora e depois não têm uma consequência na igreja. É apenas uma devoção à Mãe de Jesus. Eu recordo-me quando fiz o meu curso de cristandade, também, já era sacerdote, e pedi para fazer sem me identificarem como sacerdote. Fiz com... Éramos 20 homens. E um deles, depois, quando foi no último dia, estive na Eucaristia, ficou muito admirado porque havia um padre a fazer o curso também. E ele dizia assim, sabe, eu nunca gostei muito dos padres. Dizia desta maneira. Mas tive sempre uma devoção muito grande à Nossa Senhora porque todos os dias ao deitar eu rezo uma Ave Maria, a Mãe de Jesus, e eu te dizia, e todos os anos eu tenho que ir a Fátima porque aprendi com a minha avó. Então, esta devoção à Nossa Senhora leva-nos sempre a Jesus. Esta devoção à Nossa Senhora, no movimento da mensagem de Fátima, leva-nos a quê? É experimentar a santidade a Deus e a conversão também. A conversão em Deus para nos tornarmos melhores. Até do Terço, eu acho que nunca disse isto, da recitação do Terço, os dois mistérios que eu gosto mais, o primeiro é a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel que leva a Jesus e o outro mistério que eu gosto muito são as bodas de Caná. Porquê? Em que Nossa Senhora diz fazei tudo o que Ele nos disser. Então, nestes dois mistérios nós descobrimos a vida do cristão. Ser como Maria, levar Jesus e fazer aquilo que Jesus nos indica que é sermos sempre uma boa notícia, uma boa nova para os outros. Como é que, olhando a esta realidade e a este momento em que a nossa Igreja até está muito voltada para os jovens e percebendo de que o forma é que os pode cativar, porque é isso que precisamos de fazer cativá-los, de que forma é que o movimento de mensagem de Fátima pode cativar os jovens para que este movimento possa ir muito mais além? Eu acho que os jovens são a joia da Igreja e penso que os jovens se esqueceram da Igreja, mas que a Igreja também se esqueceu dos jovens. E aí, nessa realidade, nós temos que dar as mãos, porque uma Igreja com jovens é uma Igreja muito mais bonita. Eu, por exemplo, aqui em Campo Maior há muitos jovens e ainda não os tenho na comunidade cristã. e isso faz-me sofrer também, porque eu sei que os jovens têm tanto, tanto a dar à Igreja e nós, como Igreja, temos tanto, tanto também para dar aos jovens. A massagem de Fátima leva a mãe aos jovens e os jovens com a mãe também cativam outros jovens e tornam-se missionários de outros jovens. E essa é uma grande missão para levar-nos próximos tempos? Sem dúvida. A Igreja não pode viver sem os jovens. Este novo milénio. Neste novo milénio, foi bom esta vinda do Papa que parece que veio trazer para a Riba Alta. Maria, parece que nos tínhamos esquecido um pouco da importância que ela tem nesta Igreja. Não nos podemos esquecer que foi a primeira discípula de Jesus, não é? Sendo sua mãe, mas sua devota também. E o Papa Francisco veio trazer isto. Isto foi bom para renascer Maria na nossa Igreja? Sem dúvida. Tivemos um Papa muito mariano que foi São João Paulo II, tão devoto de Fátima. e o Papa Francisco agora também. Eu penso que o Papa Francisco quando entregou, não, quando Jesus entregou Nossa Senhora a João, criou aí a devoção à Nossa Senhora, porque a entregou aos discípulos como mãe também. E o Papa Francisco vem nos dizer isto mesmo, que ser devoto de Maria a ser melhor, a ser uma boa notícia para os outros, a estar no coração de Jesus. O que é que gostava que é o responsável, assistente espiritual do movimento Mensagem de Fátima desta Arquidiocese, de Évora, o que é que espera para este movimento no futuro, Padre? Os movimentos na Igreja são uma riqueza, todos eles. Eu penso que o movimento da Mensagem de Fátima e todos os movimentos marianos têm este objetivo e este testemunho de que as pessoas sejam portadoras da santidade de Deus. Eu digo sempre, todo aquele que ama a Nossa Senhora que não o diga com a voz, mas que as pessoas ao olharem para eles, para nós também, possam dizer vê-te como eles se amam, como nas primeiras comunidades cristãs. Olhavam para os cristãos e diziam vê-te como eles se amam. Então todo o devoto de Nossa Senhora e o movimento da Mensagem de Fátima também possam dizer sempre de nós vê-te como eles se amam e que nós em gestos de partilha e de doação possamos sempre dizer vimos o Senhor. É esse o sentido. A terminar a nossa conversa, que mensagem fica lá para casa? A mensagem que fica é esta mensagem que somos tão amados por Deus e se há um ditado popular que todos nós conhecemos que dizemos amor, com amor se paga, que a vida de todos nós seja essa retribuição do amor de Deus repartida na vida de toda a humanidade. Padre João, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É assim que chegamos ao final deste ponto de referência. Conhecemos então o Padre João Silva que agora está em Campo Maior nesta missão de levar Deus a todos os corações mas também deixar que Maria atue em cada um de nós. de Deus em cada um Legenda Adriana Zanotto